1, 2, 3 e que vença o melhor herói, hein? Oi, rapaziada, eu tô aqui de novo falando e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Minecraft. Hoje eu tô aqui com meu amigo Frangão, e aí, Frangão, beleza, mano? E aí, mano, beleza? E hoje a gente vai jogar um luta de heróis, batalha de heróis, sei lá, um Super Heroes PvP, chama como você quiser. E é o seguinte, o tema de hoje, Frangão, somente quando a gente der barra aqui eu vou descobrir. Como assim? Porque hoje são dois heróis muito da hora um contra o outro, o pessoal sabe qual é o título, mas você não sabe. Olha, o que esse galinho Zé tá fazendo aqui? Respeito o galinho Zé, você nem apresentou ele. Ai, meu Deus do céu, não tem que apresentar esse cara, não. Então, olha, eu vou começar dando barra aqui, vamos ver quem é você. Barra aqui e... Ué, eu vim para outra ilha. Uau, eu sou o Deadpool, Frango! Eu posso ver quem eu sou? Vem, vem, vem com você. Homem-Aranha. Caraca, você é o novo Homem-Aranha? Sim, é o novo. Que da hora! E assim, galera, pra quem não conhece a série é o seguinte, a gente tem 30 Lucky Blocks, a gente tem que abrir os Lucky Blocks, se preparar e se defender do nosso inimigo. Então, hoje o meu inimigo vai ser o Frango, que é o Homem-Aranha, o novo Homem-Aranha. E eu tenho também que proteger a minha namorada dele. Minha namorada tá aqui, ó. Sua namorada! É, se você conseguir derrotar a minha namorada, cara, eu acabo com a tua vida. Ah, não vai ser possível, hein, né? Ué, cadê a minha máscara? Ué, não sei, deve estar aí. Aqui. Você é ruim, hein, Homem-Aranha? Então, pode começar? Pode. Um, dois, três e... Que vença o melhor herói, anti-herói, tanto faz, né? O melhor é o Homem-Aranha, né? Não, eu não sou o Homem-Aranha. Ah, tá, mas eu sou. É isso que vale. É, o problema é teu. Não é não, é teu. Você vai enfrentar o Homem-Aranha, o mito. Cara, quem é o Homem-Aranha perto do Deadpool? Hum, eu acho que é. Assim, eu tenho quantos filmes? Vários, né? Ai. Não é filme, não é filme que fala quem é melhor. O Deadpool é bem melhor que o Homem-Aranha. Hum, é verdade. Isso é verdade. O filme dele é muito bom. É, cara, eu acho que é bem melhor que o Homem-Aranha. E você? Hum, é verdade. Eu também acho. Ah, pelo menos alguma coisa que a gente não discorda. Mas você é o Homem-Aranha, então já que você acha que eu sou melhor que você, quer dizer que eu vou ganhar. Ai, caramba. Não, não sei. Aqui pode ser diferente, né? Não, você é ruim. Aqui depende da estratégia. Ué. Calma aí. Ué, por que eu não consigo teleportar lá pra fora? É... Niner, eu vou ter que te dar TP, tá? Por quê? Por quê? Cara, eu sou imortal. Essa é a melhor parte. Eu tô me afogando aqui e não muda nada, porque eu sou imortal. Agora que eu perguntei pra pensar nisso. Ah, entendi. Faz sentido agora pra mim. Uma pergunta. Você já pensou como vai ganhar de mim? Porque eu sou Deadpool e eu sou imortal. Como é que você vai fazer? Cara, é boa pergunta. Realmente é uma boa pergunta, eu não sei. É, então. Essa é a parte mais engraçada. Eu sou Deadpool e eu sou imortal. Ah, por que eu não escolhi essa ilha? Me explica. É porque não é você quem escolhe, né, mula? Ah, é a sorte, né? É, deve ser por causa disso. Deve ser só por causa... Tem só esse... Tem só esse negocinho aí. Calma aí. Neve Star. E pronto. Desmalo que bloque 100% pra mim. Vamos lá. Grande coisa. Por favor. Ah! Que azar! Caramba, meu. Eu vejo tudo diferente, ó. Uma picareta. Ah, velho. Uma picareta de diamante. Não é qualquer uma. Ai! Relaxa, eu também vou fazer uma picareta agora pra mim. Ah, pode fazer? É, aqui dá pra grafitar, ué. Eu peguei os índices que grafita. Ah, verdade. Eu já fiz um pedido de diamante. Opa, diamante? É isso mesmo? Como que eu solto o teia? Ah, tá. Nossa, é o Homem-Aranha que não sabe soltar T. Será que isso existe mesmo? Homem-Aranha que não sabe soltar T? Existe. Não, é só você. É o primeiro Homem-Aranha que eu conheço que não sabe soltar T. Ah, já abri todas as mesas aqui blocos, já. Nossa. Caramba, as mesas aqui blocos dá nem vontade de continuar abrindo. Veio nada. Tudo do azar, né? Caraca, é. O Deadpool tem muito azar. Nossa. Se ele fosse um herói, como eu falei pra ele ser... Ai, me poupa. Ai, me poupa. Ai, caramba. Ai. Nossa. E aí? Tá tudo invertido, hein, Nê? Como assim? Não sei, eu fiquei no fogo. A minha câmera inverteu tudo. Você não tá ao contrário? Tava. Ah, ele fica ao contrário, de ponta cabeça, né? É, então. Às vezes você tá de ponta cabeça. Caramba, que burro. Nossa, eu não entendi. Foi nada que aconteceu. Eu tenho muito diamante, velho. Sério, desculpa. Vou ganhar, tá? Tá, problema é teu. Não, o problema é seu que eu vou ganhar. Diamante, diamante no trajetório. Não, só compra os itens. Não, eu não compro nenhum item. Tem que ter comprado o ouro. Então, eu troco o... Ah, rapaz. É verdade, né? Ah, mas eu tenho bastante ouro também. Pode ficar tranquilo. Não, deixa eu conseguir tudo. Ou tem mais alguma coisa, será? Deixa eu checar. Tem que checar tudo aqui. Peraí. Eita. Ah, tem mais uma coisa aqui. Deixa eu ver. Acabou, pronto. Agora sim eu tô pronto pro duelo, moleque. Calma aí. Boa. E agora você tá feado, frangão. Porque eu vou pegar... Ahn... Nossa! Pei, eu posso virar o Iron Man? Hã? Caramba, olha isso. Tem as roupas do Iron Man aqui. Sério? Sério? Eu nem percebi isso ainda. Tem as roupas do Iron Man. Eu posso virar o Iron Man. Também tem uma espada... Tem um negócio de rosa aqui. Um negócio rosa. Que dá bastante... Rosa? É. Vamos aí. Mas eu tenho as coisas do Iron Man agora. Nossa, eu posso ser o Deadpool com o Iron Man ao mesmo tempo. Nossa, agora é safado, frangão. Agora vai começar o duelo de verdade. Você já tá vindo pro meu negócio aqui? Talvez sim, talvez não. Ah, perdi um ouro. Beleza. Legal. Ah, é? Tá bom. Tchau, menina. Ué, o que você tá fazendo? Você não viu, não? Ah, sim. Então, eu só tenho? Tentei não, usei. Tô vendo você aí embaixo. E aí, tudo bom? Tchau. Tudo. Sai daqui. Sai daqui, Homem-Aranha. Cadê você? Cara, eu sou o Deadpool com um pouco do Iron Man, velho. Você nunca vai conseguir ganhar de mim. Tem certeza disso? Sai daqui, sai daqui, Homem-Aranha. Como é que você tá fazendo? Ah, você voou pra longe agora. Vou bater na sua voz. Tchau, sai daqui. Vai, mano. O que você tá focando ela? Vem na batalha comigo. Vem, cai na mão. O quê? Você tá me batendo? Tô. Ué, como assim você não tomar dano? Que porcaria é essa? Não sei. É a sua foice não dá dano em mim. Ué, como assim minha foice não dá dano em você? Hoje tem um galo ali embaixo. É o Galizé. Respeita ele. Ai, minha armadura tá quebrando. Esse fogo do caramba. Calma. Agora você vai começar a brincadeira de verdade, mãe. Tem certeza? Agora você vai bater lá contra a gente do seu tamanho. Vem. Vem. Toma. Toma, toma. Já vai tomar. Caramba. Toma, toma. Toma, toma, toma. Mano, você nunca vai ganhar de mim, velho, com Deadpool. Nunca. Eu sou imortal. Você não é imortal. Eu tô atacando o teu em você. Eu já tô acabando com a tua armadura. Não sei se você percebeu. Percebi, eu tô percebendo isso aí. Faz tempo. Então. Eu vou acabar com essa armadura. Caramba, só tinha me deixado devagar porque a gente tinha chata. Ai. Aê. Boa, já era. Já destruí sua armadura, já. Então quer dizer que agora eu posso virar o Deadpool Iron Man e ir voando pra tua ilha. Calma aí. É, eu vou ter que ir pra lá também porque eu não sei o que que tá acontecendo, mas eu não tô lá. Vai, pronto. Nossa, caramba, velho. Eu vou chegar muito, eu vou chegar muito rápido na tua ilha. Nossa. Ó, eu vou vir aqui por cima. Aí eu pego e... Viro o Deadpool. Pronto. Oi, né? Olha pra cima. Ah, é? Você acha que você vai ir em algum lugar? Cara, eu acho que eu tô só te ignorando. Ah, é? Tchau, Mergen. Eu vou lá na sua também, não tem problema. Caramba, ela é forte. Ela é forte? Eu tô treinando ela. Pronto, já foi embora. Você vai lá na minha... Ah, você vai tentar fazer isso de novo com a teia, cara. Você esqueceu que eu tenho os poderes do Iron Man junto com o do Deadpool também? Não vai adiantar nada isso. É só eu voar e eu te alcanço. Agora eu acabo com a tua raça, ó. E com o poder do Iron Man junto. Olha lá, tentando se esconder. Que dó dele. Ai, ai. Só as últimas palavras, ó... Coitado. É, são as últimas palavras. Últimas palavras? Vou te fazer de otário. Ha! Que? Falou. Você tá correndo, sério? Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Esse Homem-Aranha é uma piada, velho. Ha! Tem que me pegar aqui em cima. Ai, caramba. Vai, vai teia. Vai teia! Ai, cara. Você é o pior Homem-Aranha que eu conheço. Ah, fala a verdade. Essa armadura quebrou inteira. É óbvio, eu quebrei essa armadura. Essa espada é do caramba também. E o fogo do Homem de Ferro. É, não sei. Muito forte. Isso porque eu nem usei a minha granada em você. Quer ver? Olha só. Eu tinha uma granada ainda que eu podia usar. Olha só. Hum... Tá vendo? Da hora. É, da hora. Da hora a minha granadinha, né? Gostou da minha espéu? Esse negócio é muito chato. Só tô tendo aí. Deixa eu ir devagar. Toma aí a minha granada aí. Ai, caramba. Olha, olha. Olha que teia chato. Você pode ficar usando ela infinito? Sim. Caramba, que negócio chato. E fica devagar. Olha isso. Eu não consigo nem pular usando ela. Eu só preciso acertar, né? É meio difícil. Tá. Ah. É meio difícil porque você é o pior Homem-Aranha do mundo. Fala a verdade. O Deadpool é muito melhor que o Homem-Aranha. Eu falei pra você. Olha só. Nunca. Tomou um couro. Olha a tua armadura. Nem existe mais direito. Olha lá. Eu tô te puxando de um lado pro outro. Você tá gostando? Pode ser chato. Caramba, que teia chata. Eu sou o Homem-Aranha. Ah, é? Vem aqui pra cá, então. Vem brigar aqui. Você só tem a sorte que a armadura tá quebrada. Se não, eu ganharia. Ah, nunca. O Deadpool é bem mais forte que o Homem-Aranha, velho. Mas, enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Caso você gostar, deixa o gostei pra mais. Falou. Tchau. E quem é o melhor? Comentei. Deadpool ou Homem-Aranha? Na minha opinião, o Deadpool não é a toa que eu ganhei, né? Quem votou em Deadpool, né? Falou. Tchau. Fui.